Na cidade de Minas Novas, foi sepultado nessa quarta-feira, às 10 horas da manhã, o corpo do vereador Pedro Luiz Pereira, o Pedro Guerra, né? Ele é do DEM, né? De acordo com a Polícia Militar, o parlamentar foi vítima de um acidente de trânsito na estrada que liga a cidade à comunidade de cabeceira do Fanado, chamada assim, né? Próximo do local de onde ele morava. Aí a gente vê as imagens, né? De pesar, de luto. O corpo do parlamentar estava caído ao lado da motocicleta que ele pilotava. A Câmara Municipal de Minas Novas tem 13 cadeiras, né? Pedro Guerra tem como suplente o Wilson de Sales Fernandes, também do DEM, que certamente será convocado aí para assumir o posto, né? A cidade está em luta oficial até o dia de amanhã, conhecido como quinta-feira. Somente na retomada das atividades legislativas será definido um processo de posse aí do suplente, né? Nossos sentimentos aos familiares, o Pedro Luiz Pereira, todos os co-religionários dele também, os eleitores e apoiadores do projeto político dele, né? Que nos deixa decorrente de um acidente, né? Que tristeza para Minas Novas, né? Prosperidade e bons ventos à cidade, né?